7 horas 37 minutos, estamos de volta para falar da meteorologia. Nós temos imagens do tempo, são imagens aí captadas ao vivo pela câmera instalada na nossa torre de transmissão aqui no alto do Jardim São Gabriel. Você vê que tem alguma nebulosidade, é, e ao fundo lá algumas nuvens, mas o tempo está relativamente firme agora pela manhã. Durante a madrugada, Campinas registrou 19 graus e agora faz 22. A máxima chega aos 32 graus aqui na nossa região. O dia deve ter sol e aumento de nuvens ainda pela manhã, e a meteorologia prevê pancadas de chuva no fim da tarde e no início da noite. Mais uma vez, a crise hídrica é destaque no Acontece Regional, moradores de Atibaia reclamam que a água das torneiras está com uma cor diferente. O serviço de abastecimento confirma que o problema acontece por causa da qualidade do segundo volume morto do sistema cantareira. Neuza trabalha em uma lavanderia em Atibaia e enfrenta há quase 15 dias um problema que tem se tornado comum no município. A água que chega às torneiras de casas e comércios está, sim, amarelada. Por causa disso, as peças claras ficam com aparência de encardidas. E aí, tudo aumenta. Mais água, mais tempo e mais alvejante para deixar as sopas brancas. O serviço ficou mais caro. A loja em si acaba ficando com um pouquinho de prejuízo, mas assim, o consumidor não tem culpa do abastecimento estar assim. Então, eu não posso mexer, a gente não pode ter autorização para mexer nesses valores. 70% da água que abastece Atibaia vem do sistema cantareira. Por causa da captação do segundo volume morto, a qualidade da água diminuiu. Agora ela chega com um aspecto amarelado, aqui na estação de tratamento. Nessas últimas semanas, a gente tem observado o aumento do ferro e manganês presente na água, o que dá uma coloração amarela nessa água e tem dificultado o nosso tratamento. A coloração é resultado de uma reação química entre os minerais e o cloro, adicionado à água na última etapa do tratamento. Para tentar resolver o problema, a Companhia de Saneamento Ambiental acrescentou uma etapa logo no início do processo de purificação. Agora nós estamos trabalhando e implantando a pré-cloração para minimizar esse efeito dourado. No entanto, mesmo você tratando a água na fase intermediária, a água fica limpa. Quando eu faço a pós-cloração, ainda fica com o tom amarelo. A alteração na cor da água em Atibaia é apenas mais um capítulo da crise hídrica, que atinge o estado de São Paulo desde o começo do ano. Mesmo com o nível do Cantareira próximo aos 8%, já com o segundo volume morto, as chuvas registradas em novembro, nos primeiros dias de dezembro, fizeram com que alguns municípios do interior do estado suspendessem os rodízios implantados para ajudar na economia. Itu, que chegou a ter o reservatório totalmente zerado, foi um deles. Surocaba e Salto também interromperam os cortes. Outros municípios, como Valinhos e Cordeirópolis, ainda mantêm o racionamento. Com essa água mais suja do segundo volume morto do sistema Cantareira, os serviços de abastecimento e saneamento de todo o estado de São Paulo estão ali numa polêmica. Se tratam colocando muito mais material químico e deixam aquela água leitosa, cor de leite, ou se deixam aí com essa cor estranha também e o gosto desagradável. E olha, neste fim de semana, o nível do sistema Cantareira baixou de novo, caindo para 8,1%. Em Atibaia, a situação também não é boa. A vazão está em 3,6 metros cúbicos por segundo. E produtores de laranja do estado de São Paulo estão preocupados com uma praga, que tem afetado parte das lavouras. O greening é uma doença que se espalha com facilidade e é capaz de matar a árvore em 3 anos. A repórter Lucimeire Ramalho explica esse drama nas plantações. Uma folha um pouco mais amarelada no pé de laranja é sinal de alerta. A mudança na coloração pode parecer inofensiva, mas em 100% dos casos, termina com a morte da planta. Conhecida popularmente como greening, a doença que foi detectada no Brasil em 2004 é causada por uma bactéria, transmitida pelo inseto diaforina citrus. Depois da infecção, os sintomas demoram entre 5 e 8 meses para aparecer. A consequência é trágica para o agricultor. Baixa produção e frutos mal desenvolvidos, que acabam caindo do pé. A pior praga da citricultura mata a árvore em no máximo 3 anos. Só neste ano, pelo menos 21 milhões de pés de laranja apresentaram sintomas da doença, o que representa 14% do total no estado de São Paulo. Em 2013, 10% da produção foi afetada. Já em 2008, esse número não chegava nem a 1%. Cenário que preocupa os especialistas. Porque a gente sabe o desfecho dessa história. A gente sabe que planta doente não tem recuperação, a doença não tem cura. Então, à medida que você vê o progresso dessa doença, você sabe onde isso vai dar. O estado de São Paulo produz 85% da laranja consumida no Brasil e é responsável por quase 30% da fatia mundial. O prejuízo maior com a incidência do greening fica para o produtor, que perde boa parte da plantação, mesmo após investir em defensivos agrícolas. Para erradicar a doença, que não oferece nenhum risco para o ser humano, é preciso que o produtor corte o pé doente aos primeiros sinais. E para evitar a proliferação, o ideal é proteger as plantações vizinhas. Porque não basta só o produtor controlar na sua fazenda. Se o vizinho não o faz, ele vai ser comprometido. Se os dois fazem controle, mas um vizinho distante tem duas plantas infectadas, essas plantas são fontes de inseto que vão chegar no pomar. O Ministério da Agricultura determina que o produtor é responsável pela identificação e erradicação da planta, caso apresente sintomas do greening. A legislação estadual prevê multa, caso a fiscalização constate que o agricultor não cumpriu a norma. O valor pode variar de R$ 2.014 a R$ 100.700. E agora vamos ao giro de destaques do grupo Bandeirantes de Comunicação. Gustavo Carvalho está nos estúdios da Rádio Bandeirantes AM 1170. Olá, Gustavo. É isso mesmo, Sena. Já que na Rádio Bandeirantes a gente vai falar de vários assuntos, inclusive alguns que vocês estão acompanhando na tela do Acontece Regional. Por exemplo, a eleição em Americana. Omar Najar, do PMDB, foi eleito com 70% dos votos, eleição suplementar lá na cidade. E também vamos repercutir aqui o concurso da Prefeitura de Campinas para agentes do setor de educação infantil da Prefeitura de Campinas, que teve a prova cancelada devido à falta de fiscais. Mas um assunto bastante polêmico. E nós também vamos falar sobre a fazenda lá de Varão Geraldo, que muitos moradores ativistas lá da região querem a desapropriação para poder fazer ali um parque para convívio dos moradores ou então até um local para proteção animal. É mesmo ali a fazenda Rio das Pedras, bastante conhecida no distrito, e que agora os moradores querem aí um parque na cidade ou então um local para reunir animais, enfim, para preservação animal. Por enquanto, são essas as informações dos Dessaques aqui da Rádio Bandeirantes, além, claro, das principais notícias do dia, que você acompanha em AM1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena é com você. Ok, Gustavo, obrigado. E agora, em reverência e bom humor aqui no Acontece Regional, vamos à Educadora FM, onde o pessoal da Hora do Leite está no ar. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena. Bom dia. A semana começando e aqui na Hora do Leite a gente está recheado, já no clima de Natal, de panetones, cacau, show, educadora, para sortear aqui com os ouvintes. Temos também iPad e grana. Temos grana? Temos, sim. Na mamata da Hora do Leite de hoje teremos R$ 1.850, R$ 50,00. Programa bom, hein? Recheadinho de prêmios, atrações. E a gente vai saber o seguinte aqui com o da Tena. É uma barbaridade, bom dia, Sena. Sena, pelo amor de Deus, essa notícia aí o Fabinho vai gostar. Lá no Rio de Janeiro estão lançando aí a nova bola, agora é Poli-Amor, é isso, né? Poli-Amor. Poli-Amor. Poli-A-Bor. O Ebi. Poli-A-Bor, o que que é? O que que seria? Os caras namoram três meninas, só que tem um problema também. As três, aí três meninas namoram um cara também, e aí fica por isso. Três meninas namoram três caras. Ou seja, é o Poli-Amor. Sabe quem inventou isso lá? Quem inventou isso? Bister, Bister Catra! Papai chamou! Papai chegou! Sena, pelo amor de Deus, não entra nesse bolão de final de ano, senão a gente vai perder esse maior pé frio da história, bicho! É isso aí, Sena. Bom dia, boa semana! Ok, pessoal, obrigado. Olha, a Americana já tem novo prefeito. A população da cidade retornou às urnas neste domingo. O empresário de tecelagem Omar Najar, do PMDB, foi eleito com aproximadamente 91 mil votos. Najar venceu o prefeito interino e vereador, Paulo Chocolate, do PSC, que ficou em terceiro lugar com 6,14% dos votos, e Wellington Rezende, candidato do PRB, que atingiu 18,35%. O novo prefeito será diplomado em 9 de janeiro e deve administrar a cidade até o fim de 2016. Roger Williams, do PSDB, é o vice da chapa. A eleição na cidade de Americana foi necessária após o Tribunal Superior Eleitoral caçar o prefeito Diego Denaday, do PSDB, por irregularidades na prestação de contas da campanha. Olha, os 25 mil candidatos que participaram neste domingo do concurso para agentes de educação infantil da Prefeitura de Campinas, vão precisar refazer o exame. A repórter Fernanda Marion tem os detalhes. Bom dia, Fernanda. A empresa Cetro Concurso, responsável pela prova, deve se manifestar ainda hoje. Cerca de 25 mil candidatos se inscreveram para as 80 vagas da Rede Municipal de Ensino de Campinas, mas alguns inscritos foram impedidos de realizar a prova por falta de fiscais na unidade 3 da Faculdade Anhanguera. Por causa disso, a Prefeitura cancelou o concurso. A avaliação deveria começar às 2 horas da tarde deste domingo, mas isso não aconteceu. Testemunhas relataram que houve uso de celular e cola durante os testes. Alguns candidatos se sentiram lesados por causa da desorganização e houve um princípio de tumulto. A polícia militar foi acionada e um boletim de ocorrência coletivo foi registrado no 4º Distrito Policial. O prefeito Jonas Donizete disse que a administração vai investigar o caso, que a prova vai ser remarcada e que ninguém vai ser prejudicado. De Campinas, Fernanda Marion. Bom dia, pessoal. Sempre que termina o ano e começa o ano, os economistas ensinam pra gente, pelo menos, a pegar o nosso 13º e economizar pra pagar as nossas contas. Bom, essa receita tem que ser dada para a Prefeitura de Campinas. Por quê? A Prefeitura está devendo pelo menos 80 milhões de reais para os fornecedores e não tem conseguido pagar as suas dívidas. Os prestadores de serviço chegam a esperar, segundo a Prefeitura, dois meses pra poder conseguir receber a fatura ou pelo serviço prestado pra Prefeitura de Campinas. Só que nos bastidores, ou pelo menos em fontes extraoficiais, os fornecedores têm dito, principalmente os de cultura, que são os prestadores de som, aqueles banheiros químicos e outros tipos de serviços, e essas empresas têm dito que estão esperando há pelo menos três meses pra conseguir receber o serviço prestado para a Prefeitura de Campinas. Por enquanto, o que a Prefeitura está pagando é um teto de 30 mil reais. Pessoas que têm mais de 50 mil a receber já não estão recebendo nada da Prefeitura. Eu conversei com o Secretário Municipal de Finanças e ele explicou que houve uma redução na queda de arrecadação, principalmente do ICMS, que é um imposto importante pra Campinas, e acabou não conseguindo pagar as contas. O que eles estão fazendo? Fizeram o programa de renegociação de débitos com os contribuintes, em que a Prefeitura deve arrecadar por volta de 100 milhões em dinheiro, mas ainda não foram suficientes pra poder quitar essa dívida. A Prefeitura pretende conseguir pagar esses 80 milhões até o fim deste mês, mas também não explicou como. Por que ela precisa pagar? Porque passar restos a pagar de um ano pro outro pode dar problema junto ao Tribunal de Contas e o prefeito Jonas Donizete pode ter as contas rejeitadas e isso implica, inclusive, em ele não conseguir ser candidato futuramente. Então, a Prefeitura precisa acertar as suas contas até o final do mês. Eu até perguntei para o secretário, vocês não estão gastando demais? Ele disse que não, disse que está gastando dentro daquilo que precisa pagar os serviços públicos para a população de Campinas. Bom, gente, entre ele explicar e eu saber se realmente é verdade, fica uma grande distância. Mas o fato é que a Prefeitura, então, vai tentar pagar os fornecedores até o final do ano, está pedindo paciência para esses prestadores de serviços para poder conseguir receber. E, por enquanto, a Prefeitura, então, vai apostar no recebimento da renegociação, ela já fechou esse programa, para poder quitar as suas dívidas. É isso aí, eu volto amanhã para falar mais com vocês sobre política de Campinas e da região. E depois do intervalo, tem as notícias do esporte e dicas de saúde com o médico Odair Albano. Não saia daí, a gente volta em um minuto. E aí